O Núcleo de Estudos da Violência organizou o curso Construindo a Legitimidade no Cotidiano, o trabalho policial, exclusivamente para policiais civis e militares do Estado de São Paulo. Nele foram discutidas a percepção que a sociedade e os jovens têm nas polícias, as relações entre os agentes de segurança e o judiciário, a obediência e a legitimidade das leis, com aulas, dinâmicas e debates entre os policiais e os pesquisadores do NEVE. E eu acho extremamente interessante a nossa participação nesse curso. Primeiro, para que a gente possa ter essa interrupção com essa área um pouco mais acadêmica, que nós temos a área acadêmica militar, mas também com o núcleo de estudos de violência na USP. Trabalhar e aproveitar a aliança de vocês, acadêmicos, para saber quais são os métodos que nós estamos usando para poder entregar um serviço de melhor qualidade. Preciso se conhecer para poder avançar. Eu acho muito interessante a gente saber como a sociedade nos percebe, porque a sociedade é a principal cliente dos nossos serviços. E se a gente não sabe o que a gente está entregando, como que a gente está entregando, a gente não consegue aprimorar o nosso processo, os nossos procedimentos. Então, por exemplo, dentro do curso, uma das aulas muito interessantes é o ponto de vista dos adolescentes com a polícia, porque a gente trabalha muito, estatisticamente, o jovem, o adolescente, o homem jovem, na questão da segurança, são normalmente os maiores grupos de interação com a polícia. Então, uma das aulas que para nós é bem importante e vai atualizar a gente bastante sobre informações é a questão, por exemplo, da visão dos jovens da polícia. Uma outra coisa muito interessante também foi a simulação que a gente teve agora de uma audiência de custódia, em que foram formados alguns grupos e cada um representou um ator, um personagem. Cada grupo de atores representou um personagem da audiência de custódia. É a melhor maneira de nós prestarmos o serviço com melhor qualidade, identificar quais são as nossas falhas, os pontos fracos, potenciais, e poder entregar mais confiança à população. Obrigado. Obrigado.